Agora sim o assunto é Campeonato Paranaense, e aí a coisa tá difícil, tá complicada, né? Não posso citar, hein, gente? Depois do STJD terminar o adiamento do jogo entre Atlético e Paraná, agora é o novo decreto aqui na cidade de Curitiba, que bota a realização aí do clássico em dúvida, né, Delinha? Meu Deus, é muita confusão, né? Bom dia. Você tá na vila? Bom dia, não, não tô na vila, não, E.T. Fica tranquilo que eu não tô na vila. Arena, você chega aqui, encontra o cara ali fora e pergunta se ele tá lá na arena, na vila. Esqueci, esqueci. Tô mais perto do que você imagina, E.T., toma cuidado aí. Um abraço a todos também pro ET, bom dia pra todo mundo que acompanha o Show de Bola. Pois é, que confusão essa situação e da reta final do Campeonato Paranaense. Bom, o jogo entre Paraná e Atlético, o mando do Paraná na primeira partida das quartas de final, depois do adiamento por determinação do STJD, ele seria marcado hoje pra sábado. Esse jogo seria marcado pro sábado, essa primeira partida das quartas. Mas, por conta desse novo decreto da Prefeitura, que foi publicado ontem, fim da tarde, começo da noite de ontem, impede jogos aos finais de semana. Então, nesse momento, existem três possibilidades. Existe a chance do jogo ser marcado pra Ponta Grossa no sábado. Bem difícil, porque o Paraná já teve muitos prejuízos com o adiamento na última segunda-feira e não quer mandar o jogo dele fora da Vila Capanema. Existe a chance desse jogo ser marcado pra segunda-feira à tarde, dentro do horário onde é permitido pelo novo decreto e não feriria ali as 66 horas de intervalo pro próximo jogo do Atlético na Sul-Americana, que é na quinta-feira da semana que vem. E existe uma terceira possibilidade de entrar um adendo no decreto, uma pressão do pessoal do futebol, da federação, clubes, pra que esportes profissionais não sejam atingidos pela questão do decreto. Aí, poderia marcar pro sábado, poderia jogar futebol profissional aqui em Curitiba nos finais de semana. Então, são três possibilidades no momento. Nenhuma definição durante o dia. A gente deve ter o desenrolar dessa situação e, finalmente, a marcação oficial pra alguma dessas situações do primeiro jogo entre Paraná e Atlético pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Lembrando que os outros três confrontos das quartas de final seguem normalmente, já teve a primeira parte e os segundos jogos serão amanhã à tarde aí no interior do estado. O interior não foi afetado por esse decreto e o horário também são os jogos à tarde. E tem mais um detalhe. O jogo de hoje à noite do Atlético contra o Melgar, ele tá fora do horário previsto no decreto, que já tá valendo. Depois das nove da noite, não pode ter esportes coletivos pelo que diz o decreto. Só que aí, o Melgar do Peru já tá aqui em Curitiba desde segunda-feira. O jogo que já estava marcado e mexer com toda essa programação em cima da hora fica complicado. A tendência é que o jogo seja mantido pra hoje, nove e meia da noite. Mas eu não vou ser pego de surpresa se em cima da hora ainda anteciparem o horário pra que o jogo termine antes das nove da noite, que é o horário que passa a vigorar aqui na capital a questão do toque de recolher. Então, é uma imensa confusão que atinge todas as competições esportivas aqui na nossa capital. Mas tem o jogo hoje ou não tem? Vai ter o jogo ou não vai ter? Vai, vai ter o jogo. Só o horário que fica na dúvida se realmente vai ser no horário pra terminar às nove da noite. Não presta atenção no que o Delázaro falou. E vai ser na arena mesmo, tá confirmado, Delázaro? Não, vai ser ali no campo do combate Barreirinha. É, Delázaro! Pô, obrigado, Delázaro! Obrigado, Delázaro! Nada contra o combate, o grande clube. É isso aí, valeu. Muito bom! Valeu pelas informações. Falou bom dia. Vem aí o Eleandro Passaia. Tchau! Vem aí o Eleandro Passaia. Vem aí, tchau!